Fala rapaziada, começando mais um vídeo e já se inscreve no canal, é isso aí rapaziada, como vocês estão vendo, começou o vlog, vim agora para Tóquio, estou indo para São Paulo, passar uns dias lá, filmar para vocês, um pouco de tudo como vai ser, estou aqui com o Gleber, fala tu Gleber? E aí, beleza? Tamo junto! Vamos embora, é pesqueira Pernambuco Brasil, não é só energia, vamos que vamos, tamo junto, é isso aí rapaziada, embarcando daqui a pouquinho, a voz dele está conhecida, chama, valeu, rapaziada, estou com a Ana Cláudia, dá um salve aí Ana Cláudia, essa aqui é mais um atleta que vai representar Pernambuco e o Brasil nas Paralimpezas de Tóquio 2020, então fica aí, grave o rostinho dela, tá? E outra coisa, vou deixar o Instagram dela que vocês sigam também, é isso, vamos que vamos, chama, chama, isso aí rapaziada, tamo junto, vamos que vamos, todo mundo com a sua energia, hein? Isso aí, saindo daqui, aqui está chovendo e está calor, tá ligado? Chegar em São Paulo, despega, está dando 7 graus, vamos que vamos. Olha rapaziada, acabamos de chegar em São Paulo, acabei de almoçar, aí vai direto agora para o CT, vai ser mais ou menos uma horinha e pouca aí, eu acho, e é isso, vamos que vamos. Oi, rapaziada, acabamos de chegar aqui, se liga só que tem um mural aqui, vai Brasil, aqui tem várias assinaturas, eu vou deixar a minha aqui, quando eu for fazer a minha assinaturas já mostro pra vocês, olha só que da hora, colocaram tipo uma árvore aqui, tá ligado? Essa já está aqui treinando, fala tu, Fala tu? Isso aí, rapaziada. Todinha, acho que foi assim. Aí rapaziada, acabei de sair agora lá do CT, outro top, fazer o teste de top e tal, já fui pegar as malas, se liga, duas malas, essa mochila, já me mostrou como vocês estudam, vamos que vamos. Fala rapaziada, bom dia, estou com os caras aqui, fala tu, Fábio, Paulo, vamos embora, serve o dia para o Brasil, vamos que vamos. Fala rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bota a mão aí, bota a mão aí, bota a mão aí, bota a mão aí, é nóis, vamos juntos, faz um aqui. Aí rapaziada, acabou de vir pegar a mala de pau lá aqui, fala tu. Fala aí galerinha, é tanta coisa que uma mão só fica difícil para carregar. Isso aí rapaziada, hoje é o primeiro dia, a gente já fez um treino bem levezão, bem em volta da técnica lá, né, e a gente está voltando agora para o carro tomar um banho, comer alguma coisa, descansar, e é isso, primeiro dia aqui, vamos que vamos. E a cabeça aqui é top, na moral, sério, se liga. É assim? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? É isso aí, claro, você tem a foto? Não. Oficial, não é? Olha no grupo lá. Rapaziada, terminou agora fazer a foto. A foto oficial de toda a delegação, tanto do atletismo como das outras modalidades, tá ligado? E é isso, vamos lá. Já estamos aqui, ó. Vamos embora. A foto oficial de toda a delegação, tanto do atletismo como 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 E aí Cara, que avisado que eu venho, a comida, ela vai te jogar lá, não se preocupe, ela vai te jogar lá Aí rapaziada, finalizando mais um treino aqui, fala Tupal, lá rapaziada, isso aí, acabamos mais um treino, agora descansar, vamos ver o que vai ser mais hoje, e é isso, hoje o clima tá ensaurarado, hoje o clima amanheceu nubrado, agora tá mais tranquilo, e é isso, vamos que vamos. Mas lá atrás, um mesmo que vem junto. Acho que mano, sai subindo, isso, agora sim, isso, isso, mais uma. Olha só. Bora. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Vamos, vamos. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha, nesse momento a gente tá indo agora, são nove da noite, a gente tá indo para os ônibus, estamos indo para o aeroporto, acho que mais ou menos duas e meia é o nosso voo, e é isso, vambora, rumo. Já foi um top, a gente vai para a mamata primeiro, e é isso, vambora, vamo. Vamo. É, abenço pelo elevador ou pela rampa de dentro lá, vai tirar uma fotinha. Vamo. 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 E o final da corrida chegou Mais da hora é o fundo musical, hein? Eu nem estou passando, hein? Já? Deixa a energia